Olá, crianças! Hoje na nossa aulinha de artes, como estamos na Semana da Pátria, iremos estudar o assunto de 7 de setembro, que é o dia da independência do nosso país e o dia da independência do Brasil. 7 de setembro foi escolhido como o dia da independência do Brasil pois, nesse mesmo dia do ano de 1822, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte! Proclamou a independência do Brasil. Vamos falar sobre alguns símbolos nacionais. O primeiro símbolo é a bandeira. Nela está as cores verde, amarelo, azul e branco. E todas elas têm um significado. Verde simboliza as nossas matas. O amarelo é o ouro. Azul é o céu. Branco, a paz. As estrelas que contêm na nossa bandeira representam os nossos estados. E na bandeira está escrito o nome. Ordem e progresso. Sabemos que esse dia é muito importante para a nossa pátria, ou seja, o nosso país. Aliás, você sabe dizer qual é o nome da nossa pátria, do nosso país? Isso mesmo, criança! É Brasil! Este é o nome da nossa pátria e ele é comemorado a independência todo dia 7 de setembro. É um dia muito importante para o nosso país, pois foi nesse dia que ficamos livres de Portugal. Espero que vocês tenham compreendido bem legal. A tia vai mostrar para vocês outros símbolos, certo? Da nossa pátria, do nosso país, que simboliza a independência. E logo em seguida vocês assistirão também um outro vídeo. Vamos lá? Além da bandeira, nós temos o símbolo do hino nacional, que é esse que vocês estão ouvindo a tia cantar. Há que cantar, não. Tocar, querido, e que antes, quando a gente estava na escola, sempre quando chegava nesse dia da Semana da Pátria, a gente sempre saía para a frente da escola para cantarmos o hino nacional. Outro símbolo que temos é as armas nacionais. Está aí. E simboliza nossas forças. E outro símbolo que temos é o selo nacional. E aí, crianças, gostaram? Quantas descobertas a gente viu? Vamos ver, Kim, qual foi o nome da margem? De que riu Dom Pedro Guidor Independência ou Morte? Quero ver se vocês gravaram. Sim, as margens de um rio piranga. E qual é a data da nossa independência do Brasil? Isso mesmo, em 7 de setembro. Quem foi que proclamou a independência do Brasil? Isso mesmo, minha turminha. Dom Pedro, ou seja, Dom Pedro, as margens do rio piranga, proclamou a independência do Brasil. E lá ele gritou, independência ou Morte! E o nosso país ficou totalmente livre de Portugal. Passamos a ser mesmo um país. Viu quando a descoberta, o quanto essa data é importante para o nosso país? Viu quando a descoberta, o quanto essa data é importante para o nosso país? Viu quando a descoberta, o quanto essa data é importante para o nosso país?